Hey baby! E aí, tudo beleza? Eu sou Paula Letícia e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje, cara, eu resolvi fazer uma franja. Pois é, você acredita nisso? Resolvi fazer uma franja e já vou te adiantando... não vou te adiantando nada, vamos pro vídeo. Não sei dizer por que motivo, razão ou circunstância, mas me deu vontade de fazer uma franja no meu cabelo. E aí eu até separei aqui, ó, a parte que eu quero cortar pra poder ficar pensando, né, tomando a decisão aí durante o dia. E eu decidi que eu vou cortar. E eu falei, ah, vou gravar. Vou gravar e postar no canal. Gente, olha o tamanho que já tá o meu cabelo, gente. Cresceu muito, muito, muito. Olha isso. Vou tirar até uma foto, peraí. Só que eu me arrependo muito de ter usado a água oxigenada com amônia pra descolorir, porque isso detonou as minhas pontas, ó. E tá sendo uma saga aí pra recuperar. Nunca cortei a franja com essa textura de cabelo antes, é a primeira vez, ó. E acredito que eu irei cortar mais ou menos aqui assim, ó. Porque como o cabelo levanta um pouco, ó, né, não vou exagerar. Então, eu vou cortar aqui. Mais ou menos aqui assim. E é isso. Ai, meu Deus! Qualquer coisa cresce, gente. E aí Cortou muito! Não era pra cortar tudo assim. Eu devia ter cortado um pouquinho mais pra baixo, viu? Meu Deus! Eu imaginei que ia subir, mas eu calculei errado. Não era pra ficar desse tamanho. Mas tudo bem. Vamos ver no final, depois que a gente retocar a raiz, se hidratar, se vai ficar... Tão ruim como parece que vai ficar. E não tá torta, não, gente. Tá retinho, ó. Não tá torto, não. Mas... Que misericórdia! Eu cortei. Achando que ia ficar aqui, assim. Ai, deixa eu pegar a tinta. Ó, a titura que eu vou usar é essa aqui, da Coriton. Tá vendo? A mesma que eu usei da outra vez, que ficou assim, ó. Não ficou tão claro. Mas... Vamos ver se agora... Vai clarear essa parte aqui, ó. Que eu tinha retocado, né? Dizem que não clareia. Mas a esperança é a última que morre, então... Vamos torcer pra que isso aconteça. Ok, a misturinha tá pronta, ó. Já tô aqui com a minha luva, vou começar a aplicar aqui. Como da outra vez eu comecei de baixo, dessa vez eu vou começar por cima. E, gente, forte essa tinta é, viu? O cheiro... De química sobe. E eu vou passando assim com a mão mesmo, tá? Você se quiser pode usar o pincel. Eu tenho passado assim com a mão e tem dado certo. Passei, ó. E agora eu vou deixar aí por uns trinta minutos. Depois eu vou dar mais uma massageada e deixar mais dez minutos. Totalizando quarenta minutos. E aí a gente volta com o cabelo hidratado. Pra ver como é que ficou. Bom, gente, eu tava muito ansiosa. Do nada me veio uma vontade de fazer franja. Eu não sei por que motivo, acho não. Ou circunstância, como eu falei antes. Mas eu fiz. E agora vamos ver o resultado. O cabelo já tá seco. Eu já vi, né? Já vi como é que ficou. E agora eu vou falar com você o que eu achei. Primeiro vamos arrumar, né? Porque quando a gente prende o cabelo, ele fica assim, ó. Pronto! Ó, arrumei. Tá arrumadinho. E esse foi o resultado final, Brasil. E, como sempre, o meu cabelo, sem definição nenhuma. Toda vez que eu uso qualquer tintura, ele, na hora de lavar, escorre. Não tem jeito. E aí ele não define. Só daqui a uns dias, né? Então, relevem. Vamos falar sobre essa franja? Porque eu já chorei tudo que eu tinha pra chorar. Já me xinguei de tudo que é normal. Porque, amiga, o que que acontece? Eu sempre tava com o cabelo liso aí há 17 anos. Então, eu não tenho muita experiência com o meu cabelo ondulado, cacheado. Que eu ainda não sei o que que ele é. Ele não se decidiu. Mas, eu fui crente que eu não ia fazer besteira e eu fiz, entendeu? Eu fui crente que eu não ia fazer besteira, mas eu fiz. E aí, o que que acontece? Eu cortei, pensando, ah, vou cortar aqui, né? Só que encolhe. O cabelo cacheado encolhe. Eu nem me liguei nisso. E aí, fiz essa besteira. Molhado, tá pior, viu? Mas, dá pra conviver. Daqui a pouco, vai assentando. Daqui a pouco, vai crescendo. E vai ficando do jeitinho que eu imaginei que era pra ficar. Ai, me conta aqui embaixo se você tinha coragem de fazer uma franja dessa no teu cabelo. Me conta. Eu quero saber se tu tem coragem. Não é feia. Não achei feia. Eu achei que não ornou com o meu rosto, entendeu? Mas, feio, eu não achei, não. Eu acredito que em um outro tipo de formato, formato, vai ficar mais bonito. Mas, também, não ficou feio, não. E, finalizado, eu gostei mais. Mas, quando tá molhado, bateu o desespero, amigo. Eu sentei na posição de feto e chorei muito. Falei, caralho, só faço um M. Entendeu? Mas, é isso. É isso, Brasil. Esse é o cabelo que eu tenho. E, eu tô feliz com ele, né? Porque, o legal é justamente isso. É aprender, é conhecer e bola pra frente, né? E é isso. Vou ficando por aqui. Espero que te sirva como experiência. Se tu for fazer franja, amiga, sempre deixa três ou quatro dedos do tamanho que você quer. Então, você medir o que quer aqui, na hora de cortar, que você vai esticar, deixa uns três dedos assim, né? Três dedos ou dois, depende do tamanho que você quer. Mas, deixa três por segurança. E, depois, você vai ajeitando. Porque, como vai ficar mais leve, vai subir. E, é isso. Beijo. Fui, mas eu volto, hein? Tchau, tchau. E, depois, você vai ajeitando.